Ora, não sinto tempo, estou repleto de nada, na dor com o tempo, o desespero, penso, é um resplandecer em desejos, é reconhecer-se sendo sentir e sentimento, é querer poder, é poder querer, é ser-se intenso, como que sinto, como está sendo, tomado pela eternidade, cada momento, amor em movimento. Amém.